Beleza, beleza pessoal, tudo certo? Seja todos bem-vindos, sou o Dr. Tricolor, estamos para falar de Grêmio. Pessoal, antes do vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários, dá o joinha para nós se gostou do vídeo e ative o sininho ali para mais notificações. Beleza, pessoal? Gente, o jogo de ontem, os três pontos, ótimo. Então, começamos bem o campeonato, já pontuando, ainda na casa do adversário, mas teve jogadores ontem que ficaram bem abaixo do primeiro jogo, no caso, que foi contra o São Luís. Que foi o caso do Fábio ontem. Fábio, o Reinaldo, que ficaram um pouco presos na marcação, estava bem ajustada do Caxias. Isso o Renato, ao longo dos treinos, tem que começar a desenvolver. O Campas, que ontem... ontem foi o Campas, né? O Campas que a gente tanto... a gente já viu nesse um ano e meio que ele está no Grêmio. Contra o São Luís, ele jogou muito bem. Eu sou um crítico do Campas. Ele jogou muito bem contra o São Luís, mas ontem, ontem ele foi o Campas. O Ferreirinha, ontem ele se soltou um pouco mais. O Pepe, a mesma atuação contra o São Luís, muito bem. A zaga, além da pichoteada do gol, foi bem. O Carbaixo, acho que teve uma atuação discreta, né? Teve... ontem foi seu primeiro jogo, né? Com a camisa do Grêmio. Mas Luizito Soares a gente nem cogita falar no centroavante. Teve uma oportunidade e guardou. Esse aí é incontestável, né? Mas no gol do Caxias, pessoal. No gol do Caxias, eu acredito que o Breno saiu cedo naquela bola. No momento que o jogador passou, ele saiu. O jogador ficou com todo o espaço pra driblar o Breno e ficou com o gol escancarado. Gente, eu já vim falando há algum tempo sobre goleiro no Grêmio. E acredito que o Grêmio tenha sim que contratar um goleiro. E não é de hoje, né, pessoal? Não é de hoje. Lá em 2021, quando o Grêmio foi rebaixado, já tinha que ter contratado um goleiro. 2022, ficamos com os dois goleiros da base. Subimos, subimos sim, mas já foi explicado até porque a gente subiu. E esse ano a gente não pode esperar chegar a metade do ano pra contratar um goleiro. O gauchão é... Os outros times são mais fracos? São, são mais fracos. Mas a gente não pode. A gente tem que contratar um goleiro mais experiente pro decorrer do gauchão, pro começo do brasileiro. Tem a Copa do Brasil. E a gente precisa, necessita de um goleiro urgentemente. O jogo de ontem ficou, foi os três pontos. E vamos ver o que o Renato prepara pra quarta-feira contra o Brasil de Pelotas. Valeu, galera!